Neste exercício, dizem-nos que temos o gráfico de uma função f, aqui, azul. E depois dizem-nos que a função g está definida por g de x igual a f de 2x. E perguntam-nos, como é que é o gráfico de g? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos então resolver isto juntos. Vamos começar por fazer aqui uma tabela. Vamos pôr aqui x e agora vamos pôr aqui os valores. de g de x. E reparem que g de x vai ser f de 2x. Então vamos escolher aqui alguns valores. Por exemplo, x igual a zero. Se x for igual a zero, então g de zero vai ser quanto? Vai ser f de 2 vezes zero. E 2 vezes zero é zero, então isto é igual ao f de zero. Então, a função g vai passar aqui exatamente no mesmo ponto que passava ao gráfico da função f. Ou seja, tanto o gráfico da função f como o gráfico da função g vão cortar aqui o eixo dos y exatamente no mesmo ponto. Mas agora vamos ver aqui um valor diferente. Vamos escolher, por exemplo, x igual a 2. Para x igual a 2, vamos ter g de 2 igual a f de quanto? 2 vezes 2. E isto vai ser o mesmo que f de 4. Mas vamos ver quanto é que é f de 4. f de 4 aqui é zero. Então, g de 2 vai ser igual a zero. Ou seja, é como se este ponto aqui do gráfico da função f fosse deslocado nesta direção. Na direção aqui do valor zero. É como se ele fosse comprimido, como se ele fosse apertado. Ele vem nesta direção, aqui em direção ao eixo dos y. E este tipo de coisa vai acontecer para qualquer valor de x positivo. Então, o gráfico de g vai ser essencialmente a mesma coisa que o gráfico de f, mas ele vai encolher nesta direção. É como se tudo o que acontecer à função f acontecesse aqui à função g, mas para um x mais pequeno. Acontece mais rapidamente. Então, o gráfico da função g vai ser qualquer coisa como isto. Vamos ver agora o que é que acontece aqui para x negativos. Vamos escolher, por exemplo, aqui o x igual a menos 2. Menos 2. Vamos ver quanto é que vale g de menos 2. Vai ser f de 2 vezes menos 2. Isto vai ser f de menos 4. Mas o f de menos 4 vale de novo zero. Então, o g de menos 2 vai ser zero. E nós já estamos a perceber o que é que isto, qual é que é o efeito de multiplicar aqui um 2 pelo x dentro de f. Reparem, na prática, é como se as coisas acontecessem duas vezes mais rápido. Ou seja, é como se tudo o que acontece aqui à função f, não sei, aqui no ponto 4 vai acontecer à função g no ponto 2. O que acontecia à função f no ponto menos 4 vai acontecer à função g no ponto menos 2. Então, a função g vai ser algo como isto. Vem ali e agora vem aqui para baixo. O gráfico da função g deve ser algo como isto. É como se fosse o gráfico da função f, mas comprimido nesta direção. Ele é como que apertado aqui por um fator de 2 nesta direção, na direção do eixo dos y. Mas vamos ver mais um exemplo. Então, neste exemplo, dão-nos uma função f de x, dada aqui por esta expressão, e depois perguntam-nos como é que é o gráfico de guia de x dada por esta expressão. Reparem que temos aqui representado também graficamente a função f. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Reparem, a chave aqui vai ser tentar perceber qual é a relação entre esta expressão e esta expressão. E o que nós observamos é que elas são iguais, mas esta parte aqui, esta parte onde está a x, aqui foi substituída por x sobre 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que guia de x vai ser igual a f de x sobre 2. O que é a mesma coisa que dizer que guia de x vai ser f de 1 meio de x. No último exemplo, nós tínhamos f de 2x e vimos que isso tinha um certo efeito sobre o gráfico. Ou seja, no caso, no último exemplo, este gráfico era contraído aqui em direção ao eixo dos y. Vamos ver agora o que é que acontece quando temos um meio de x. Na prática, vamos ter a situação inverso. Ou seja, o gráfico vai expandir, vai andar nesta direção. Tudo o que acontece aqui à função f vai acontecer à função g, mas mais tarde, vai acontecer mais lentamente, de certa forma. Então, vamos fazer aqui uma tabela. Reparem, aqui vamos colocar os valores de x. E agora vamos colocar aqui os valores de guia de x. Mas reparem, há aqui 3 valores que têm um certo ênfase, em que nós sabemos exatamente qual é que é o valor da função f nestes pontos. E, portanto, convém-nos escolher valores de x, de tal forma que um meio desse valor seja um destes valores de x. Então, nós vamos colocar aqui, talvez, uma coluna com um meio de x. E agora sim, vamos calcular o guia de x. O guia de x vai ser o f de um meio de x. Então, vamos escolher aqui alguns valores. Reparem, vamos querer que um meio de x tenha, por exemplo, o valor 2. Então, nós vamos colocar aqui o 2. Depois, vamos querer que ele tenha aqui o valor 4. E depois, também, o valor 6. Então, reparem, quanto é que tem de ser o x para que um meio de x tenha estes valores? Por exemplo, aqui, 4. 4 vezes um meio dá 2. Aqui pode ser 8. 8 vezes um meio dá 4. E aqui pode ser 12. 12 vezes um meio dá 6. Então, agora, vamos ver qual é que é o valor de guia de x. Aqui, vamos ter guia de 4. E guia de 4 vai ser o f de 2. Que aqui, podemos ver, o f de 2 vai ser 0. Depois, vamos ter o guia de 8. Que vai ser o f de 8 meios, ou seja, 4. E que vai ser igual a, reparem aqui, o f de 4 vai ser menos 4. E, finalmente, temos o guia de 12. Guia de 12 vai ser o f de 12 a dividir por 2, ou seja, de 6. E isto vai ser, o f de 6 vai ser, de novo, 0. Então, vamos representar aqui os valores da função guia aqui neste referencial. Temos que a função guia em 4 vai valer 0. Então, nós vamos pôr aqui um ponto. A função guia em 8 vai valer menos 4. Aqui em 8 vai valer menos 4. E em 12 vai valer 0. Em 12 vai valer 0. Então, já ficamos com uma boa ideia de como é que é o gráfico de guia. Então, guia vai ser algo como isto. Vem dali, vai passar neste ponto. Depois passa aqui e depois vai subir nesta direção. Cá está. Este é o gráfico de guia. Reparem que há uma certa relação aqui com o gráfico de f. Ele aumenta nesta direção. Ele é esticado nesta direção. Então, reparem. Por exemplo, nós temos aqui um ponto, este ponto aqui do gráfico, que vai, de certa forma, corresponder àquele ponto, a este ponto que está aqui. Reparem, quando a função f aqui para x igual a 2 tem o valor 0, isto vai obrigar a que a função guia no ponto 4 tenha exatamente o mesmo valor 0. Já este ponto aqui embaixo, este ponto aqui, vai ser deslocado nesta direção. E corresponde aqui a este ponto. Reparem que tudo o que acontece aqui à função f vai acontecer à função guia. Mas, um pouco mais tarde, aqui este ponto, este ponto aqui, vai corresponder a este ponto. O gráfico foi esticado nesta direção. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui neste exercício, dão-nos a função f de x. E a função f de x é definida aqui por esta expressão. Reparem que existe aqui uma raiz cúbica de qualquer coisa. E depois dizem-nos que guia é uma dilatação ou contração horizontal de f. Dizem-nos que nesta figura temos o gráfico de f a linha contínua, aqui, a azul, e depois temos o gráfico de guia tracejado. E perguntam-nos, qual é que é a expressão que define a função guia? Muito bem. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto sozinhos. Então, vamos fazer juntos. Então, como é que nós vamos encontrar a expressão de guia? Vamos ter de perceber que relação é que existe entre guia e f. E reparem que existem aqui quatro pontos com algum ênfase nestes gráficos. E isto parece indicar que estes pontos correspondem. Ou seja, este ponto f, de certa forma, é transformado aqui neste ponto, aqui no gráfico de guia, e este ponto é transformado neste. Então, de certa forma, o que isto sugere é que este gráfico aqui, este gráfico da função f, pode ser transformado aqui no gráfico da função guia se nós apertarmos, se nós enviarmos os pontos naquela direção, se este gráfico for, de certa forma, espremido, for encolhido aqui nesta direção, em direção ao eixo dos y. Então, destes dois pontos, nós sabemos que f, f de menos 3, f de menos 3 vai ser igual ao valor da função guia aqui no ponto x igual a menos 1. E depois também sabemos que f, f de 6, o f de 6 vai ser igual ao valor da função guia aqui no ponto 2. Então, já estamos a perceber o que é que acontece, não é? Se g tiver um certo valor num certo x, então, o f vai ter exatamente o mesmo valor em 3 vezes esse x. O que nós estamos aqui a ver é que f de 3x vai ser igual ao g de x. Então, obtivemos aqui uma relação entre f e g. Percebemos que, não importa o valor que g tenha num certo ponto x, o f vai ter o mesmo valor, mas num x diferente, em 3 vezes x. E daqui desta relação e do facto de nós conhecermos a expressão que define a função f, nós podemos tirar a expressão que define a função g. Reparem, g de x vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao f de 3x. Ou seja, vai ser toda esta expressão com x substituído por 3x. Então, vai ser menos 3 vezes a raiz cúbica de 3x mais 2 mais 1. Esta aqui vai ser a expressão de g. É, de certa forma, o gráfico de f, mas comprimido aqui em direção ao eixo dos y. Espero que tenham gostado destes exemplos. Tchau, tchau.